Uma Câmara de Vereadores é considerada a casa do povo. Nela estão representantes da população eleitos pelo voto. Dentre outras funções, cabe ao Legislativo propor, analisar e aprovar ou não as leis de autoria própria ou do Executivo. Mas em Varginha, esse poder pretende ir um pouco além através da criação de uma espécie de escola para a formação de servidores e cidadãos, inaugurada na sexta-feira. A Escola do Legislativo de Varginha leva o nome do professor doutor Mário Vani Benfica, ex-juiz de Direito de Varginha e com um legado muito vasto, sempre em prol da população varginhense e de outras cidades de Minas Gerais. Meu pai foi primeiro prefeito de Bocânio de Minas, intendente, foi vereador mais votado em Bocânio de Minas, depois juiz de Direito, professor, até infelizmente falecimento dele. Inês Benfica, viúva do homenageado, recebeu uma placa de agradecimento. Muito emocionada, ressaltou o trabalho do marido, com quem foi casada por 70 anos. É uma emoção muito grande, porque aquele que foi embora, o meu bem amado, ele foi mais de lá. Eu tenho uma certeza absoluta que ele está aqui no nosso meio. Aquele homem que já foi tão elogiado aqui. E eu como esposa, tivemos 70 anos de convivência, 9 de namoro. Então foi aquele homem que me deu toda essa felicidade. Eu tinha 12 anos quando eu namorei e tinha 16. Foi o único namorado e a única namorada. Então hoje, aqui perante todos vocês, eu quero deixar o meu muito obrigado, cheio de amor, cheio de paz, cheio de alegria. A Escola do Legislativo de Varginha vai ter a função de capacitar servidores e agentes políticos, além de aumentar a interação da Câmara com a população. A Escola do Legislativo, que hoje está sendo inaugurada em Varginha, por iniciativa da Câmara Municipal da nossa cidade, ela tem principalmente a função de levar cidadania a todos os nossos munícipes. É uma escola que é destinada não apenas a reciclar os vereadores e a capacitá-los também, mas sobretudo para capacitar nossos servidores e a própria população, em todas as faixas etárias, da criança ao idoso, serão sempre bem-vindos para compartilhar conosco seus conhecimentos e os nossos também. De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo, a Constituição de 1988 já previa a criação dessas escolas de governo, para possibilitar a consolidação da democracia por meio da capacitação política. Quando nós criamos a associação, a Abel, em 2003, só existiam quatro escolas do Legislativo. E foi a partir da criação da Abel que nós começamos a difundir esse preceito constitucional de se criar as escolas do Legislativo. Então, começamos pelas Assembleias Legislativas, pelos Tribunais de Contas e depois que foram criadas as escolas nas 23 unidades estaduais, é que nós começamos a investir na criação das escolas das câmaras municipais. Sete dos três vereadores compareceram à inauguração. Todos destacaram o processo de amadurecimento do Legislativo Municipal, que culminou na criação da escola. A Câmara está trabalhando, isso mostra isso, a escola é importante para a nossa cidade, sim. Portanto, foi votado por unanimidade por todos os vereadores, e ainda mais onde homenageamos uma pessoa ilustre na nossa cidade. É uma homenagem ao doutor Mário Vani Benfica, que foi uma pessoa ilustre em nossa cidade, um homem íntrego, um juiz de direito que, inclusive, ajudou a fazer a lei orgânica do município. A direção será feita pelo funcionário de carreira e atual secretário-geral da Câmara, Robson Almeida. As autoridades presentes elogiaram o empenho para criar essa estrutura de formação de cidadãos, mais conscientes do seu papel na sociedade. Quanto à iniciativa da Câmara Municipal, a princípio, pode não parecer assim tão importante, ou não se dê a iniciativa, uma importância tão expressiva. Mas é uma iniciativa marcante. A aula magna foi proferida pelo professor Antônio Barbosa, doutor em História e ex-consultor do Senado. Barbosa reforça o papel do conhecimento para fortalecer a tão jovem democracia brasileira. O Brasil há 30 anos está vivendo na democracia, em termos políticos, uma democracia plena. Isso é uma grande novidade. Se nós pegarmos a história da República de mais de 120 anos, nós vamos ver que ela sempre foi marcada por golpes, por tentativas de golpes, por contra-golpes. E três décadas de uma democracia sem interrupção já é um sinal, me parece, positivo de que nós estamos amadurecendo. Acho que a inauguração da Escola do Legislativo, de uma Câmara Municipal, como a de Varginha, é também uma prova disso. É uma demonstração de que nós estamos amadurecendo, temos consciência de que estamos aprendendo, mas há muito, muito a aprender. E a escola pode contribuir muito para isso.